Fala galera, saudações de colores, mais uma vitória do Fluminense do Campeonato Brasileiro depois da vitória na chapa e agora uma importante vitória contra o São Paulo Estou feliz com o momento do Fluminense novamente, o próximo jogo é um jogo decisivo, vai dar bastante moral e vamos aqui fazer a análise dessa partida aqui, juntamente comigo, o Utsi e o Alisson vamos fazer a análise aqui dessa partida mas antes disso, peço inscrição de você no nosso canal, muito importante, dê essa moral aí pra gente aqui no Youtube não deixe de conferir os links que a gente deixa disponível aí embaixo pra vocês camisa do Fluminense da loja Magalu, que é parceiro aqui do nosso canal tem camisa de técnico até a camisa mesmo oficial que o time entra em campo também tem o Futebol Team Game, parceiro do nosso canal não deixe de conferir os links desse nosso parceiro e nossas redes sociais também estão aí embaixo, caso você queira nos acompanhar melhor ainda, trocar mensagem com a gente e tudo mais deixa o like no vídeo e comentem muito aí galera então, vamos falar dessa partida do jogo, o primeiro tempo foi bem ruimzinho mesmo muito ruim do Fluminense 30 minutos de jogo, nem a equipe do primeiro tempo, nem a equipe tinha finalizado a gol mas ali tinham acontecido os gols impedidos em São Paulo, né? bem pessoal, a gente sempre falou que o Marcão sempre precisava de tempo pra começar o seu trabalho geralmente se do 15, 5, 6 rodadas, 7 aí começava a aparecer as características do time dele e durante esse tempo a gente falava que não dava pra cobrar mas que se tivesse muita sorte a gente ia torcer pra que não fosse uma transição com derrotas e graças a Deus não é, é uma transição com vitórias mas, fica o detalhe de que hoje algumas melhorias que a gente via na partida contra a Chape na partida passada, algumas tabelas, algumas aproximações de velocidade não aconteceram e hoje me parecia muito a equipe do, um cara de Roger Machado parecia ainda muito que era a equipe do Roger Machado atuando equipe muito competitiva, como eles gostavam de vender pra gente e com pouco futebol, tanto é que isso ficou bem caracterizado no primeiro tempo no primeiro tempo ruim de se assistir, no primeiro tempo chato no primeiro tempo sem criação nenhuma Fluminense tumultuando no meio de campo sem explorar, abrir pelas pontas, os pontos bastante escondidos do jogo o Nonato também bastante escondido no jogo dificultando bastante a criação do Fluminense o time, os jogadores pegavam aquela bola ali mais limpa e não tinha uma aproximação ali dos caras dando mais opções aí nisso enrolava, enrolava e voltava aquele jogo todo e não terminava nem, nem fazia o desfecho da jogada, né? Pois bem, foi um primeiro tempo de poucas jogadas criadas não só do lado do Fluminense, do lado do São Paulo também pouco se criou, mas também foi um jogo bastante brigado as duas equipes queriam ganhar, foi um jogo muito aguerrido também sempre foi chamada atenção com relação aos desarmes que teve durante a partida foram muitos desarmes, foi um jogo bastante brigado no meio de campo mas com falta de qualidade, então a gente vê quanto falta faz o meio de campo do Fluminense pra dar essa dinâmica pra dar mais qualidade, o Fluminense em muitos momentos foi muito lento na partida uma lentidão que incomodou bastante, bastante complicado mas sai com uma vitória, uma vitória importante uma vitória que inicia na jogada de bola parada é o segundo jogo consecutivo com o Danilo Barcelos que então me parece que nós estamos caminhando aí pra fortalecer de novo aquilo que o Roger Machado conseguiu enfraquecer que era a nossa bola parada parece que caminha pra se tornar um ponto forte de novo do Fluminense inicia seu segundo tempo, um tempo mais movimentado as equipes querendo e precisando ganhar, duas equipes entrando pra isso e reservar as emoções pro segundo tempo o Fluminense consegue abrir logo pra cá depois de uma bola parada lá com o Danilo Barcelos briga na área, sobra pro Lino, bem posicionado que empurra pra dentro do gol mas como é uma característica do Fluminense principalmente desse ano, dessa temporada quando faz o gol recua muito as linhas e isso fica bem claro nas mexidas do Marcão durante o jogo então continuando, o Fluminense recua e começa a sofrer muito bola de bola parada contra a pressão do São Paulo e o Fluminense tentando se defender tentando se defender e mais uma vez como vem sempre acontecendo a defesa do Fluminense mais uma vez para a defesa do Fluminense para e entra alguém pelas costas hoje aconteceu de novo onde o Luciano entra e aproveita os espaços deixados pelo Lucas Quadro e pelo Calegari e entra e entra sozinho e acaba o Nino tendo que fazer o pênalti numa bela batida do Reinaldo onde o Max Felipe nada poderia fazer faz o gol empatando a partida dali o Fluminense tenta jogar um pouco mais tenta explorar um pouco mais os contra-ataques até apesar de não finalizar muito o Fluminense estava montado para fazer o contra-ataque até que tem um o Calegari rouba bem a bola rouba bem a bola dá o passe para o Fred um chutão na verdade o Fred domina e dá um lindo lançamento para o Luiz Henrique o detalhe é que o Fred passou o jogo tentando pousar essa bola nas costas tentando buscar essa bola nas costas do lateral e dos zagueiros no primeiro tempo teve um lance que ele esperou esperou que o Caio Paulista entrar não entrou ele tentou o passe passa o jogo tentando buscar essa bola nas costas para tentar pegar o segundo atacante do Fluminense em velocidade nas costas do lateral e zagueiro mas falta uma sintonia por muitas das vezes o Caio Paulista nem vai por muitas das vezes o Fred acaba segurando muito por muitas das vezes acaba errando o passe por muitas das vezes o Luiz Henrique mas não é que o Luiz Henrique foi que ele entendeu recebeu a linha da bola ele ganha do Luiz do Miranda e faz o gol para empatar pelo Fluminense e aí começa um show de preocupações para torcer o Fluminense porque o Fluminense passa a se defender e fica bem claro isso nas mexidas ele me vem e me tira se o Fluminense passa o jogo inteiro sem criatividade o Fluminense está sem criatividade no jogo e ele me vem com a solução de Wellington então não tem muito sentido ele tira o volante que estava mais avançado e me coloca o Wellington já que já estava faltando criatividade ou seja dali para frente o Fluminense já não teve mais nenhum contra-ataque é só ver isso era um chute para o Bobadilla se virar brigando lá na frente nenhum contra-ataque porque perdeu o meio de campo porque o Wellington é o menos um dentro de campo e aí ele vem para outra mexida ele tira o Luiz Henrique e coloca o Samuel Xavier para brigar mais junto com o Caragari do lado direito fica defensivamente não tem nenhum lance mas ele comprometeu tenta mais contra-ataque não tem nada então anula aquele lado lá fica o Caio Paulista sentindo também bastante ainda lesão fisicamente e ele quando me espanta vem com a última mexida de colocar o David Braz e chamar ainda mais o São Paulo para o campo de defesa do Fluminense a pressão já era muita e ele vem e coloca um terceiro zagueiro para aumentar a pressão daí em diante meus amigos a partida ganhou emoções porque o São Paulo tentava de tudo e qualquer forma fazer um gol no Fluminense mas ainda bem que faltou qualidade de equipe de São Paulo o jogador que mais preocupa é o Rigoni que bateu uma linda falta teve uma ótima finalização e teve um lance onde o atacante de São Paulo sacara a cara com o Max Filipe que faz uma linda um Vitor Poeno faz uma bela defesa e o Fluminense nem contra-ataque mas tenta explorar porque realmente com as mudanças que fez simplesmente se limitou a se defender hoje deu certo mas preocupa né o Fluminense chegou na segunda vitória seguindo o Braseirão e agora já decide vai para decidir a possível vaga na semifinal na Copa do Brasil essa é a análise do jogo para ter minhas anotações finais não vai falar alguma coisa disso? é mas no jogo foi bem isso mesmo o jogo não não o início foi lento né sem criatividade dificuldade de criar poucos espaços para tocar a bola um time muito espaçado muito distante o Fluminense tinha uma transição muito lenta e que atacava com poucos jogadores tanto o São Paulo tanto o Fluminense quando não ia por contra-ataques sempre ia com poucos jogadores e a defesa montada acabava gerando desarmes acabando os ataques não se prosseguindo dando progresso para os ataques foi um jogo que começou muito ruim faltava muita qualidade principalmente com a aposta de bola se estava brigado sem a aposta de bola com a aposta de bola no primeiro tempo principalmente faltou qualidade São Paulo tumultuou muito meio de campo e o Fluminense não soube explorar as laterais o Fluminense tentou jogar apenas pelo meio de campo fomos competitivos mais uma vez mas em muitos momentos ou na maior parte do jogo faltou jogar bola faltou jogar bola então assim o Fred sempre tentando esse espaço nas costas dos defensores mas errando pela falta de sintonia às vezes dele às vezes o atacante está do lado dele quase não conseguiu dar prosseguimento mas naquele deu foi o gol do Fluminense o segundo tempo melhorou o Fluminense continuou sem criatividade eu até falei sobre esse ponto já o detalhe era como a defesa do Fluminense para nas jogadas o Fluminense para muito todas essas bolas que geralmente tentam nas costas com o atacante entrando em velocidade a defesa do Fluminense para e fica olhando para a bola vê se a cabeçada no Luciano o Lucas Clara simplesmente abandona o jogo para ficar reclamando da saída da bola se a bola não sai o VAR marca que a bola não sai o Luciano cabeceou sozinho porque a zaga do Fluminense para simplesmente ela não acompanha praticamente nenhuma jogada o time com dificuldade de criações faltou dinâmica no jogo qual a solução o Marca me deu? o Elton começa o jogo marcando no próprio campo e com as linhas de defesa muito próximas linha fechada bem encaixada defensivamente mas falta sua capacidade de criação o jogador sempre concentrado no meio e ninguém pelos lados nesse primeiro tempo os pontos muito escondidos e sempre tentando com a bola tanto o Luiz Henrique tanto o Paulista tentando levar a bola para o meio onde o São Paulo estava concentrado com exatamente todo o seu time além dos três zagueiros o São Paulo tinha mais dois volantes na frente da área e bem fechado sempre procurando aquele espaço onde não tinha por isso toda essa dificuldade na criação não buscou as laterais principalmente no início do jogo o lindo contra-ataque do Fred foi falado do Calegar do Fred Luiz Henrique no segundo gol e o Max Lico salvando o Fluminense com duas boas defesas na falta e no lance cada cara com o Vitor Bueno é isso o Fluminense sai com os três pontos vitória importante que comece uma sequência se for para ter essa transição de trabalho que seja essa transição com vitória porque facilita e fica mais leve o clima no vestiário preocupação para o jogo do ataque pelo futebol que nós jogamos mas vamos com fé com fé e Deus sairemos com essa classificação e é isso mais três pontos que é isso que o Campeonato Brasileiro é isso ele exige isso ele exige pontuar ele no final do campeonato quando se olha o Campeonato Brasileiro ele não vai te perguntar se tu jogou bem como a equipe do Fernando Diniz que jogava 100% bem e não conseguia olha pontos ele vê a tabela do campeonato e na tabela tem que ter pontos tem que ter saldo de gol tem que ter vitórias e é isso aí o Fluminense consegue isso hoje contra São Paulo três pontos seguimos estamos se aproximando do G6 para mais duas vitórias a gente se aproxima já de um possível G4 e é isso a nossa briga tem que ser lá em cima porque nós montamos e gastamos para brigar na parte de cima do campeonato então é isso aí pessoal essa aqui é a nossa análise pós-jogo de Fluminense 2 São Paulo 1 seguimos né vamos ver até onde nós podemos chegar que eu acho que ainda vem coisa boa pelo menos eu toço por coisas boas ainda dessa temporada é isso aí pessoal saudações de colores até os próximos vídeos valeu 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 Obrigado.